Você trouxe o seu livro-texto? A lição começa nesta página. Você pode carregar seu laptop ali. Me empresta uma caneta? Aqui está papel para a impressora. Poderia, por favor, escrever um resumo do artigo? A apresentação começa às nove horas. Preciso fazer um discurso para a aula. Nosso dever de casa é para sexta-feira. Precisamos criar um time para esse projeto. Tenho uma passagem de avião para a minha viagem a negócios. Nossa empresa está nos enviando para a convenção. A turma inteira formará grupos de estudos. Espero passar no exame final. Estamos desenvolvendo um novo produto. Há uma reunião de equipe após o almoço. Precisamos atualizar nosso software. Estarei estudando para o teste. Estarei estudando para o teste. Você deve ler o capítulo 5. Você deve ler o capítulo 5. O arquivo está em minha pasta. O arquivo está em minha pasta. I can read e-mail on my phone. Consigo ler e-mail em meu telefone. Poderia me enviar a planilha por e-mail? Meu laptop está conectado à rede. Ela está pedindo um novo teclado. Estou saindo de férias. O departamento de contabilidade contratou um novo empregado. Meu chefe me deu um aumento de salário. O departamento dele está tendo uma festa de feriado. Qualidade é a nossa prioridade. Por favor, coloque o papel na caixa de reciclagem. There will be a quiz every Monday. Haverá um quiz toda segunda-feira. Você começará um período de treinamento de 30 dias. Ele está estudando para se tornar um contador. Ele estuda para se tornar um contador. Nossa equipe se comunica pela internet. A empresa desenvolveu um novo programa de comportamento ético. Nossos cartões de visita têm nossas informações em espanhol e em inglês. Todos os membros de nossa equipe de aprendizado devem contribuir igualmente. Você apresentará suas descobertas para a gerência amanhã. Nós estamos pesquisando um novo produto para trazer para os mercados. Estamos pesquisando um novo produto para trazer para o mercado. A empresa está produzindo uma nova linha de tablets. Quanto tempo ficará fora em sua viagem a trabalho? Ela vai estudar no mês de maio. Ela se formará no mês de maio. O novo semestre começa em janeiro. Todo empregado recebe dez dias de férias pagas durante o feriado. O gerente diz que estamos acima do orçamento. Todos os empregados devem se sentir livres para sugerir maneiras de aumentar a eficiência. Nosso objetivo é reduzir o custo de produção. Todo fax que enviamos deve ter uma capa. Cada empregado deve cumprir com as cotas de produtividade. Estes são os comparativos que nossa equipe deve alcançar. Nossos empregados reclamam sobre não ter intervalos adequados. Nosso negócio tende a se expandir. Esta planilha mostra todas as nossas receitas no último trimestre. O que é? O que é? Obrigado.